Vai embaralhar, vai embaralhar Ali ó, embaralha as equipes, pronto Embaralhar de novo até o Adriel pegar azul Eu já peguei Ué, alguém saiu, ah, o Junior tá off Legal Tinha que ser, entra no azul aí O Junior, não dá babu Junior Olha o carro Aí, entra no azul aí, Junior Reconectando Eu mereço, né, velho O maluco é o Engrossas Pô, 10 segundos, cara Aí, entra no azul agora É o cara já entrou de mestre, vai Entra, escolhe uma das pessoas aí Pô, foi mal, cara Não, já foi, já foi, já foi Já foi Eu não vou saber jogar, cara Ele nem sabe do que se trata o jogo Então, Luan, tá me escutando? Deixa eu explicar aí Então, deixa eu explicar O Luan, entra como mestre ali Puta merda Algui, mano Mano O cara pegou um caminhão, velho Ô Luan, você tá vendo aí o... As cartas Não fala as cartas Tá vendo as cartas? Ele entrou de Spymester ainda, vixi Não, legal que ele não me responde, né Eu pergunto pra ele e não me responde Pergunta aí Falei que sim, mano Então, beleza Tem... Você vai ver cartas azuis, vermelhas Uma preta E o resto tudo branca Sim Assim, o seu time é o vermelho Então você tem que escrever uma palavra lá embaixo Que tente aglomerar o máximo de cartas vermelhas Tipo, uma palavra que junta o mesmo assunto, tá ligado? Tipo, navio E as palavras são timão e mar, entendeu? Então você bota navio Que o pessoal vai tentar deduzir, entendeu? Mas as suas palavras não podem Encostar na preta Porque senão você perde o jogo automaticamente E você tenta evitar de cair na azul Tipo, de fazer o seu time escolher azul Porque senão vai ser ponto pra gente, né Do time azul E se vocês escolherem... Se o seu time escolher branca Vai ser ponto pra ninguém, entendeu? Vai só perder a rodada Entendeu? Sim, sim Então, lá embaixo vai ter uma lacuna Pra você escrever alguma coisa E um if do lado A lacuna é pra você escrever a palavra Só pode ir uma palavra Não pode ir pra palavra composta E você vai clicar no if Sim, e você vai ver Um zero a nove Então você vai botar, tipo Ah, navio dois Porque é mar e timão, entendeu? Se você... Ah, eu quero que seja mecatrônica, entendeu? Aí você bota só... Tem uma palavra pra mecatrônica Ele bota um, entendeu? E quanto mais palavras Você vai aumentando o número, entendeu? Ai, amado, tá... Cara, ele não deve ter entendido nada Eu conheço ele Ele não entendeu nada, cara Sabe com o estetoscópio, né, cara? Oi? Sabe com o estetoscópio, né? Caso caia pra você Não, não, não Vai, faz teu nome, Luan Faz teu nome aí Escreve uma palavra aí E vamos ver se tu tá certo Legal que o Júnior tá fora da partida O Júnior tá fora da partida, Lerlo, de novo É, ele gosta de ficar quitando, cara Tô vendo bagulho, pô Que vendo bagulho, cara? Tá no bot, caralho Ignora o bot Você tá jogando, irmão Não, eu quero relaxar também, pô Não vou me estressar hoje Ah, tá Ah, um outro já tá jogando Dragon Ball Outro tá jogando jogo de corrida É, então Eu tô no celular aqui de boa, cara Não sei você Outro, esse é bateria Só vão umas duas Ah, lá, lá Ah, velho, mereço Eu tô com dois engrossadores no meu time, velho É triste isso Ué, eu tô jogando na moral aqui, ó Ah, o outro ali já tá no Dragon Ball também O Luan caiu O Luan saiu Puta que velho, cara Eu falei, ele não entendeu nada Ele não entendeu nada Eu disse Assim, quando você botar a palavra lá embaixo, Luan E botar o número de palavras que Se esse email aqui você escreveu Você manda enviar alguma coisa, entendeu? Eu esqueci o nome da palavra, mas enviar, entendeu? Ele não pode dar dica na calma Tem que ser mais direto com ele Estetoscópio Aí você bota médico Porque médico se relaciona a isso, cara Tem que ser assim Entendeu? Então Tem que ter relacionado as palavras As dicas Então Mas só que você não pode falar, tá legal? Tipo assim Não, não vai nessa não, entendeu? Você não pode falar isso, entendeu? Você pode só assistir e se matar aí Depois de ver o Alan Indo pra onda Depois de campeonato, é isso Um campeonato de surf Com certeza, velho É igual arquiteto pra cadeirante, né? Cadeira de rodas Vai, Luan, teu nome Meu Deus do céu Não, você consegue, pô Cara, eu acho que ele tem capacidade pra isso, mano Eu também acho Também acho Você tem todo o tempo do mundo, irmão Fica tranquilo Tem que pôr o tempo, né, cara Ué, o tempo não tá rodando, não, velho Não Automático para cada equipe Deporizador Mas é eles Primeiro, né? Deporicionar para a primeira pista Não, é você, cara Ah, tá, definiu Ah, vem comigo, hein Não, não tem que adiantar Se você não vai acertar do mesmo jeito Aí, ó Tem cinco minutos aí, ó Cinco minutos aí Botei aí, ó Automático para cada equipe Vou procurar papel Cada papel Não, bota automático só Três minutos, tá bom Como é a primeira dica E começou basicamente agora Tem cinco minutos Mas vai ser três da parte de diante, entendeu? Mano, tem seis minutos Não foi nem a primeira dica Vou ter as cartas laranjas, velho Só pra lembrar É, então Vou ter as cartas laranjas, chefe Só pra lembrar E você tem que dar dica Que o Alan e a Clive vão entender, entendeu? Então, assim Se tiver um meme que Uma palavra Que o Alan vai acertar Que a Clive ou não Você manda Que talvez o Alan acerte, entendeu? Cara, quer trocar comigo não, Alan? Cara, por quê? Vai aí, cara Não, mano Não tá e sai nada Não é preciso que não pensou em nada, cara Ô Luan, você pode Tipo assim Se uma palavra for tipo Vampiro Você pode botar sangue, entendeu? Cara, ele não entendeu Ele não entendeu Eu entendi, eu entendi Mas eu não tô conseguindo Não pensar em nada Então vai safe Então vai safe Ô Luan Bem básico mesmo Que dá na cara Que é a palavra Então assim Você pode botar tipo Sangue Que é vampiro, entendeu? Você bota Sangue 1 Então assim Assim Conforme a gente vai jogando Você vai entender, entendeu? É, entendi, caralho Eu não consigo fazer É, pensar em nada Não, então vai safe Se você não consegue pensar em nada Vai safe Que é melhor do que você Botar uma palavra Que pode acertar Preto ou azul, entendeu? Ou nenhuma Tem esse pequeno detalhe Se o cara meter um bola aí Eu não sei o que eu faço, velho É, os duendes jogam a bola, né, velho Cara, eu só consigo pensar em bater ali Bater na bola Puta 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 Tem etiqueta, pô Mas você vai comprar uma bola Etiqueta dela Ah, Cleópatra tinha bolas Ah, sangue, olha só Caralho Na Grécia caiu muito sangue Parabéns Puta Você esqueceu de ver as brancas É, então Eu falei que ele não tinha entendido Mas esse tempo é geral nosso? Sim, vai lá Vai lá, Júnior Nossa, cara Vai ser Três minutos pra gente de novo E se der merda Eu aumento o tempo Danada É, eu tenho que aumentar o tempo Calma, calma Que que é isso, cara? Não, violência Tá, tá, tá Violência, violência Tá, tá Não Bater Bater com certeza Bater com certeza, tá Me ajuda, Adriel Eu acho que eu sei Tem muito Tem um muito escraxado Mano, muito ruim Violência Morteiro Favela 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 Sabia Caralho Caralho Não, mas Morteiro é violência, né Pelo amor de Deus Morteiro Você também Porque morteiro não é você, né Mata os amiguinhos Os inimiguinhos, no caso Como é que a gente vai revelar a carta? Oi Oi Como foi pra revelar a carta? Na mãozinha É, só que tu pode clicar Como é que? Você já jogou isso aqui, cara Tá, não tava na calma Eu já olhei, mas Mas eu não sabia, não Então eu cliquei Só que eu não revelei a carta Quando você clica em cima da carta Ele só pinga Quando você clica na mãozinha Ele revela Tá, vamos Escolhe o morteiro, beleza? É, morteiro Mas tem mais uma Tem mais uma Ah, pode ser cano Que pode ser usado na batida Na batida Na cabeça, né Amiguinha Na batida Bom, violência 4, velho Relógio Você pode tirar o olho da pessoa Com a colher, sabe disso? Ah, você pode Matar uma pessoa em Roma Não, vamos terminar aqui então? Eu acho melhor Vamos parar de ver Vamos parar de ver Beleza Tem um violência espalhado aí Agora É 3 minutos pro mestre E 3 minutos pra rapaziada A gente tá bem Queria falar nada não? Porque acabou, cara Não acabou não, Adriel Não acabou não Não faz isso não, velho A gente pode acertar preto também Não, é só o cara não dar uma dica muito merda E a gente não trovar também Cara, eu não vou acertar nada Não vou acertar nenhuma, cara O Luan, branca você não ganha nada Só lembrando É, branca Ele já entendeu essa parte Só que ele não tá conseguindo Associar as palavras Cara, a parada é que ele botou sangue Então não era isso Será que ele pensou nisso? Tu pensou nisso, cara? Ou você tava achando que a branca Valeu alguma coisa passada? Não, mas não valeu nada A única coisa que eu pensei Foi isso Não, mas como assim? Pensa aí Não vamos atrapalhar o pensador Não, mas então tem uma palavra Com aquilo ou não? Não, não tinha Ô Júnior, ô Júnior Ô Júnior, tá difícil pro Luan? Tá difícil pro Luan? Cara Só em uma Uma eu acho mediano O resto não, mano Caramba Nossa, Senhor Valeu Pelo menos foi floresta, tá? Nossa, ele cê era nossa Sim A Clívia Ô Clívia Cê fala com o Alan Cê pode falar com o Alan, Clívia Dá pra tu botar um pingzinho do lado também Na hora Cara Beleza Ô, mas o cara me mandou verde Como? Parecia Ele mandou verde Eu pensei Eu pensei serpente Então, pensei verde Que coisa aqui que pode ser Ah, mas duende Pode ser Duende Cara, mas Se for pensar assim Uma etiqueta pode ser Uma serpente Um robô Venda Venda? Etiqueta? Pode ser etiqueta Que loucura Cara, você não vai meter um russo em venda Não, eu não sou assim não Calma Russo em venda? Eu não consigo somente chegar três russos não, cara Não consigo não, entendeu? Eu não entendi a tal linha de raciocínio no mundo Tá, beleza Ô, Odri Eu acho que pode ser essas duas, velho Pô, mas fita é muito genérico, né? Se ele pôs fita pra fazer venda Ele tá trolando Alô? Ele pode ser venda de vender Ou de ficar cego, entendeu? De tapar a visão Ah, é verdade Mas eu acho que ele pensou Não, não é muita lenha É literalmente a palavra Não, é A palavra significa os dois Depende do contexto, entendeu? Por isso que Ah, vai em etiqueta Se você Se você acha que é etiqueta, velho Tem um minuto e cinquenta Faz teu nome Não, cara Deve ser etiqueta Se ele pôs fita Eu sinto muito É ambiguidade Então, marca a etiqueta lá Tá Beleza Vambora Valeu Vambora Vamos lá, Luan Seu nome Vai lá Acho que o Luan vai entender mais Na hora que ele estiver jogando Então Ele deveria dar uma dica mais fechada Mas então Ele deu uma fechada Mas só que tipo Pra ele, tá ligado Tipo A gente Ah, Luan Não sei se eu te falei Mas tipo A gente não vê As cartas coloridas Nem a preta, entendeu? Nem a branca Pra gente é tudo Tipo Neutro, entendeu? Ah, sim A gente não sabe O que você pensou Entendeu? Vai ficar meio difícil Tem que mostrar pra ele aqui O print é exatamente assim Pra gente Tá, entendi Tá, todo branco Não tem Mas, Adriano E o violência lá, velho? Cara, o violência lá Ó, agora ele deu uma dica boa Olha só Muito boa Bora Essa aí Eu ainda não sei Verde, ele botou verde A outra, né? Ah, mas dá pra botar duas Olha só Ele botou verde A outra, né? Deve ser do Andy Mas, é Sim, pode puxar o relógio Puxa Isso, a outra pode ser do Andy Do verde, tá ligado? Ó, Recife tem águas verdes Um, que dão ladies, hein? Ué Olha, quem falou? A, 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 cleaver A, a, cleaver A, cleaver fechou O que? Fechou, cleaver Eu ia puxar o verde ali Que? Ó, cleaver A comunicação, cleaver Eu ia puxar o duende, cara Não, podia ajudar duas ali Cleaver, alô, cleaver Alô, mosh, mosh Caiu, não é preciso Caiu, não é preciso Caiu, não é possível Alô, tá aí Ah, tá Você tá jogando mutada na cal, velho Que isso? Montanha, Alps Beleza Mas tem um violência Qual que você acha que é? Cara, violência eu ainda não sei Cara, eu posso ser muito estereotipo Estereotipo, não assim E marcar isso aqui Eu penso nesse aqui Nesse aqui, mas Não, vamos Não, vamos safe, vamos safe Vamos lá, vamos lá, vamos lá É, então Ué Tem, né? Não tem? Ah, tem Vamos lá, Luan, faz teu nome Assim, pode Faz teu nome, entendeu? A gente tá na frente, mas só que Se você for muito arriscado A gente pode acertar a preta, tá ligado? Cara, a gente tá doido, eu acho que tá muito na frente Não, velho Teve uma que tava eu e o Junior, alguém de mestre A gente tava muito atrás e a gente conseguiu acertar Cinco, velho Só que eu acho que o Junior Marcou a preta, velho Não, eu marquei Eu pinguei só que o Junior clicou nela Ela achou que era pra Ela não tava na calma Ela achou que era pra clicar Ela Era a terra, se não me engano Não, a dica Ah, não, essa aí foi bem nisso Não tô falando aquela Que tava eu e tu E mais alguém de mestre E tipo A gente tava muito atrás do outro time, velho Cara, não lembro Não lembro não Fica tranquilo que agora Vai ficar mais fácil de lembrar Luan? Eu não sei se o Alamo acertar essa Ou a Clive Não, mas faz teu nome Você fez teu papel Teu papel é tentar fazer os outros acertarem Se eles não acertarem É engrossamento deles, entendeu? Tá Eu acho que o Alamo acerto Cara, primeiro eu vou Vou deixar o Duende marcado ali Mas eu não vou puxar O outro era Grazi Não encerra, Clive Espera o Alamo Pode puxar? Clive Pode puxar a carta? Eu acho que é um desses dois Um era do Verde, que era o Duende E o outro O Doer of War Que ele falou, cara Só pode ser esse aqui Cara, eu acho que o God of War é Recife, hein? Ó, é Recife, confia Pode puxar? Clive Vai lá, Júnior Vou puxar o outro Verde também, cara Eu acho que é Duende Não vejo nada mais Verde aqui Serpente, talvez? Era Duende, era Duende Era Duende Vai lá, Júnior Faz teu nome Faz teu nome Cacete É, cacete É fita, né? É, fita E o Violência? Não, não Não, violência não Vamos sem, vamos sem Vamos sem, Adriano Vamos sem Vai fita, vai fita Tá Tá bom Ô Luan Agora Luan, agora você tá na última rodada sua Porque se Você tem que botar seis Tipo assim, bota uma palavra Que tente englobar Porque se você não botar seis A gente vai acertar a última, entendeu? Porque, por exemplo Quando eu boto uma dica dois O pessoal só pode acertar três, entendeu? Então você precisa botar seis Mesmo que não seja Tipo, o número de dicas Que você quer dizer com aquela palavra, entendeu? Não, cara Ele não entendeu Explica mais devagar Ele não entendeu, cara Explica mais devagar Aumenta número Pra seu time acertar e ganhar Bota mais dicas Acima do que você acha que é Entendeu? Bota seis Você tem que botar seis Se você tem que botar seis No if Na minha opinião Esse deveria ser o nick do Alan Eu entendi o que ela falou Na minha opinião Esse deveria ser o nick do Alan Que eu coloquei Coloca cinco, né? Bota seis Bota seis, Luan Bota seis Porque Não tem problema Ô, mano O Adriel E Júnior A nossa foto A nossa foto da última Espiano Parece a Ghost in the Shell, velho A Motoko Quem? A protagonista de Ghost in the Shell, velho O que que é isso? O que que é isso? Você não sabe o que é Ghost in the Shell? Nunca ouvi falar Ah, velho Essa aí que tá no espião Então É de espião Na verdade Deve ser referência, cara Você tem um minuto, hein? Você tem um minuto, Luan Nunca ouvi falar Parece evangelho Isso aqui, cara Ele tá trolando, velho Ele pode transformar o bagulho muito fácil Não, é porque o Luan É a primeira vez dele jogando, pô Violência seis Eu acho que Eu acho que repetiu a piarra a dica Mas tudo bem Vambora Sim, é Tá Olha o Alan Olha o Alan lá Olha o Alan Olha o Alan Olha o Alan Cano Bateu com o cano na cabeça dos outros, né? Ó, o túnel Tem bastante violência dentro do túnel Ah, pode ser que tenha Tá tudo escuro Tem isso aí também, ó Tem alguma relação desse anime com o Evangelho? Cara, olha Eu acho que ele escutou você falando de colher Alguma hora de olho aí Ele deve ter acreditado Ele deve ter pensado nisso Ele deve ter pensado Então, velho O túnel, será que vai ao túnel? Cara, o túnel, acho que Pô, será que ele pensou Ele chegou no túnel? Amor, a lareira tem um fogo que é violento, hein? Cara, eu consigo pensar Ele pensou nessas coisas aí A cobra A serpente Pode puxar um aí No Recife tem bastante violência Me disseram aí Vou ouvir falar Puxa um desses A Cleopatra era bem violenta Na cama Pior que era 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 Piada histórica, hein, rapaziada Piada histórica E agora, velho Levanta, sei lá Roma Não escolhe um aí Mano, já tem um país aí, velho Olha o tempo, rapaziada Eu vou puxar um então, cara Pode puxar? É, puxar o Preto Vou puxar o Roma XD era Acertou, pelo menos Vou puxar você porque ele ouviu a calma de vocês uma hora aí Não era Bom, realmente não era, é Vai lá, Júnior Faz teu nome Mano, eu ia com oia de cano Adriel, a gente pode engrossar na última ainda, tá? Não canta a vitória, não Claro que não, cara Cara, não é que teve um bingo ali na segunda fileira, velho? Teve um bingo ali Todas as Todas Toda aquela fileira ali era Sim, é Tudo aquilo ali Era nossa É sonha Que porra de merda Acabou Ah, tá Eu não sei qual é Que porra é peçonha, velho Como assim, cara? Que Nem Ah É que eu sábio, pô Então puxa a carta, porra Tá trolando? Nossa, era cama, velho Era cama, velho Era tudo Cara, não tinha como pegar a preta Não tinha Olha as lua, velho Era muito fácil do lua Tirando estufa Estufa eu pensaria um pouco Vidro Mas é É, tem cristal também, né? É, tem cristal Tem robô que tem Pode ter vidro Cara, tem efeito, velho É, essa Não, essa foi Tipo, a primeira do lua foi boa, pô Da primeira do lua foi boa Ah, vai entrar comigo Ah, vai entrar comigo Ah, vai entrar de mestre Ah, vai entrar de mestre Ah, vai entrar de mestre Obrigado.